Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E aqui, gente, é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo o que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais por trás da influência, né? Acontece bastante coisa, né? E olha como acontece. Mas não é fofoca, é trabalho sério, que aqui a gente não vem pra besteira, não. A gente vem aqui pra falar de coisa séria. Gente, como eu falei pra vocês, eu sou a Maria Petri. Eu trabalho nos bastidores dos influenciadores vai fazer 10 anos. Eu sou a fundadora da agência The Cultures. E o Jonathan é meu companheiro aí nessa jornada, coordenador comercial da The Cultures e trabalha também nos bastidores aí há 4 anos. Então temos uma bagagem pra compartilhar um pouquinho com vocês. E hoje o tema é muito legal, né, John? É bastante, bem importante, né? Bem importante. E a gente pode dizer que tem bastante bagagem pra falar porque também somos marca, né? Então isso é bem legal do pessoal saber. Lá na The Cultures a gente também trabalha com planejamento estratégico de influencer marketing pras empresas. Então a gente escolhe os influenciadores pra elas, além de a gente assessorar influenciadores digitais. Ou seja, muitos assessores entram em contato com a gente, a gente trabalha com assessores todos os dias, e a gente sabe o que faz eles se fidelizarem a gente, o que não faz. E esse é um pouquinho do tema de hoje. É interessante que a gente sabe as dores tanto da marca quanto das assessorias dos influenciadores, né? Então a gente consegue dar um pouquinho da nossa opinião voltada aos dois lados, aos dois mundos. Exatamente. É isso que a gente vai falar hoje, então. E hoje o tema é, então, como o assessor pode fidelizar, pode se aproximar, pode conquistar a marca pra fechar mais publicidade. E até parece que a gente vai falar um tema, assim, super mirabolante, né? Vai falar dicas assim que parece que tem que inventar a roda. Mas a gente sabe que muita gente não faz o básico, né, Dioma? Exato. E é muito mais fácil a gente manter algo que a gente já conquistou do que ter que conquistar o novo, né? Então se a gente conseguir conquistar uma marca e manter ela durante mais tempo é muito mais fácil porque o primeiro trabalho lá de conquista já foi feito. Então é só ir mantendo. Agora tem que sempre procurar uma marca nova, tem que estar sempre fazendo todo um retrabalho, digamos assim, de ter que estar lá convencendo e vendendo o seu influenciador toda vez, né? Exatamente. Eu sempre digo isso, né? É muito mais fácil manter um cliente do que captar um novo cliente. Exato. Porque querendo ou não, se tu faz um trabalho bem feito com uma marca, é um publi bem feito e tudo mais. Você, pra você renovar, é muito mais fácil do que você conseguir fazer esse primeiro publi, fechar esse primeiro job. Exatamente. Então pra você conseguir fazer essa manutenção, né, do seu trabalho como assessora e da manutenção de todos os clientes que chegam, assim, né? E desde o primeiro contato, né, na primeira negociação até o final, quando você entrega o publi, você pode fazer várias coisas aí no processo pra conseguir fazer essa marca querer continuar trabalhando com você. Assim como você pode fazer um monte de coisa errada e a gente quer mandar você a merda e nunca mais querer trabalhar com você. No nosso meio tem algumas coisas que a gente não consegue controlar. Sim. Como, tipo, um resultado, tipo, de vendas, por exemplo. Então se a gente não consegue, né, controlar se o influenciador vai vender realmente ou não. Exatamente. E um outro é os números porque a gente não... a gente tá refém da plataforma, né? Então a gente, às vezes, o Instagram, ele, né, ele oscila bastante. Mas tem algumas coisas que a gente consegue não controlar, mas a gente consegue... Ter mais domínio mesmo, né? Domínio, exatamente. Que são coisas que vão nos ajudar aí a criar essa fidelidade com a marca e, consequentemente, fechar mais trabalhos. Como a gente trabalha pra uma plataforma, seja o TikTok, seja o Instagram, e essa plataforma a gente nunca sabe como que vai render o público, tem algumas coisas no processo todo, desde a criação do público, desde a negociação e tudo mais, que a gente, sim, consegue controlar, que a gente consegue pelo menos dar o nosso máximo e é isso que a gente vai compartilhar. Quais são os pontos-chave, né, Jonathan? Quais são os pontos-chave no seu processo de relacionamento com a marca, de lidar com a marca, que se você investir mesmo sua energia, você vai colher frutos disso. Você vai fidelizar essa marca e ela vai continuar fechando o público com você. É, e esse processo acontece não só lá depois que a publicidade já tá no ar. Ele vem desde lá o orçamento, né, não demorando pra responder, respondendo com educação, com clareza. Então, desde o antes da publicidade estar sendo feita, desde o durante e o depois. Então, é um processo aí meio que 360, né? Todo esse processo. E eu quero contar até algumas histórias, assim, de alguns alunos meus. Eu tenho inúmeras histórias de o quanto esse trabalho, até com a The Coaches, né? A gente tem algumas alunas, alguns alunos do profissão assessor que eles começaram a fazer um job com a gente, porque o influenciador era muito bom e tudo mais, só que o atendimento foi tão bom, ou um assessor fez um trabalho tão legal que a gente passou a fechar vários trabalhos com esses assessores, né? E teve uma história que me marcou muito, bem legal, João, que é do Isaac. O Isaac, ele, nos primeiros três meses dele como assessor, ele entrou no profissão assessor em outubro. Em outubro, novembro e dezembro, na verdade, ele entrou em agosto, só que ele só encontrou um influenciador pra assessorar e realmente aplicou, né, em outubro. Então, outubro, novembro e dezembro, ele fechou 300 mil reais em público. Ele arrasou, ele foi muito bem. Mas não só isso, né? Ao decorrer de todo esse tempo, ele teve algumas, várias oportunidades, porque ele realmente conseguiu fidelizar as marcas. E uma dessas oportunidades foi uma marca bem legal, eu não sei agora, não sei o nome dessa marca, mas uma marca nacional, tava começando a fazer campanha no Norte e Nordeste. E ela entrou em contato com o Isaac e falou assim, ó, a gente quer fechar todos os influenciadores de Norte e Nordeste com você. A gente já tem quem nos ajude no Sul e Sudeste, mas agora Norte e Nordeste, a gente quer que seja com você. Ele não é uma agência de planejamento. Ele é só assessor de algumas meninas do, que ele é da Bahia, de algumas meninas do Nordeste. Mas o atendimento foi tão bom que ele falou, cara, não quero dor de cabeça. Eu quero que esse cara me ajude. Porque ele vai com certeza fazer um trabalho bem feito, independente do influenciador que for. Olha que moral, né, gente? Isso é muito legal. Isso mostra também qual é a vantagem de ter influenciadores de nicho, né? Então assim, mesmo sendo nichos de beleza, moda, nichos também de regiões. Regionais, né? Porque se não fosse ele ter ali o domínio sobre a região que ele já trabalha, ele não ia conseguir essa oportunidade. Total. Se ele fosse muito fechado em, tipo, enfim, em algum... Não ter um nicho, né? Influenciadores de diversos... Diversos lugares e tudo mais. Exato. E ele teve essa super oportunidade, abraçou-me, mandou mensagem super feliz, justamente porque, cara, a gente sabe que ter uma garantia de uma marca fechando com você todos os meses é uma maravilha. E é isso que a gente vai ensinar hoje, né? Como você fidelizar tanto uma marca a ponto de ela querer fechar com você e quem sabe até muito mais do que você está imaginando. E é interessante a gente ver também que abriu não só uma oportunidade com a marca, e sim com outros influenciadores. Total. Porque, assim, não sei a história dele, mas não sei se ele assessorava toda essa galera ou não. Não, não, né? Então ele teve que buscar alguns influenciadores para fazer a campanha. Muitos deles talvez não tinham assessoria ainda. E com a oportunidade que ele teve de encontrar esses influenciadores para fechar essa marca, ele conseguiu talvez assessorar essa galera também. Total. Então, assim, até pelo... E ele tinha também, ele teve também uma... Os resultados dos influenciadores. Total. Ele sabia ali, né, pelo lado de marca, se o influenciador dava trabalho, se não deu trabalho, se era fácil lidar com ele, se deu resultado, se não deu. Então, a partir dali, ele já conseguiu filtrar quem seria interessante para ele fazer assessoria também, né? Total. Perfeito. Exatamente. E tem uma outra história que é da Bruna, Bruna Del Corso. A Bruna é de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul? Eu também não sei. Talvez seja, mas... Bom, a Bruna é de Dourados e ela começou a assessorar influenciadores regionais também. Olha que interessante. Dois exemplos regionais, eu não tinha nem reparado nisso. E ela decidiu fazer... Ela já tinha várias marcas regionais, assim, e ela decidiu fazer uma casa. A Casa The Boss, a agência dela chama The Boss. E ela decidiu fazer uma casa, ela convidou todas essas marcas para estarem ali. E ela conseguiu presencialmente fazer um super relacionamento com essas marcas. Isso é muito bacana. essa casa em si não deu dinheiro para ela. E olha só, eu estou falando assim, de coisas totalmente diferentes, né? A Bruna fez uma coisa mega mirabolante e o Isaac fez um bom atendimento. Tudo é muito válido. Mas essa história da Bruna também é bem legal para se inspirar. Então, ela trouxe as influenciadoras dela para uma casa, trouxe as marcas que ela já estava acostumada a trabalhar. E ali, dentro daquele espaço, websérie e tudo mais, ela conseguiu ter um super resultado para as marcas. Então, não só resultado, mas relacionamento. E, consequentemente, ela conseguiu fechar muito mais público com elas depois. Isso é proximidade. Às vezes, a gente não tem oportunidade. Eu não sei nem quando foi a última vez que a gente encontrou uma marca que a gente trabalha presencialmente, né? Mas, se tiver oportunidade, que legal, vamos aproveitar, né? Acho muito bacana também. E os dois, na verdade, apesar de serem em situações diferentes, mostram que um bom relacionamento, independente de como seja, é o que vai atrair, né? É verdade. E a gente está falando aqui, basicamente, de como fazer esse relacionamento com a marca, né? E, às vezes, a gente cria um grande estigma, né? Uma coisa gigante, como criar relacionamento. E, basicamente, é fazer um trabalho bem feito, né? Claro que tu pode criar oportunidades como a Bruna fez, ou tu pode fazer um super atendimento muito legal, que também é a história da Mari, por exemplo. A Mari é outra aluna minha, que ela começou num trabalho super pontual com a Bundesliga, que é a liga alemã de futebol. Já contei essa história aqui no podcast, eu acho. E ela começou um trabalho super pontual, o influenciador dela foi fazer um cachê. Eu lembro que o cachê era muito pequeno, era algo simbólico, mas, assim, ela topou fazer o trabalho. E daí ele foi, ele tinha que jogar numa quadra que era patrocinada pela Bundesliga no meio da Rocinha lá no Rio de Janeiro. Bem legal a ação, mas era um valor simbólico, assim. Mas, tudo bem, fui contratado, ou seja, vou dar o meu melhor. Eu como assessor e o influenciador. Foram lá, era o melhor deles. Cara, não deu dois meses da ação, eles foram convidados a ir pra Alemanha. Olha só, com tudo pago. pra assistir um jogo da Bundesliga, que é a Liga Alemanha de Futebol, na Alemanha, no estádio de futebol, lá acompanhar tudo, ver todos os bastidores, conhecer os atletas e tudo mais. Então, independente de quanto a pessoa tá ganhando, de como que tá sendo feito aquele trabalho, se você topou fazer aquele trabalho, faça ele bem feito até o final. Você não sabe quais outras oportunidades estão por vir, né? Ela nunca imaginou que ia ser convidada. E foi assim, semana que vem, vamos ver um jogo na Alemanha? Daí ela pensou assim, será que esse cliente sabe que a gente mora no Brasil? Como que a gente vai pra Alemanha? E, no fim, era pra realmente eles pagarem tudo e eles irem. Então, a Mari foi com o influenciador dela e tudo. Então, foi uma super oportunidade que ela teve porque ela fez um bom trabalho. Ela conseguiu fidelizar aquele cliente na primeira oportunidade que ela teve. E aquilo que tu falou, não achem que um bom trabalho é algo mirabolante, meu Deus, tem que fazer um milhão de coisas pra fazer um bom trabalho, não. Vocês vão ver hoje com as dicas que a gente vai dar que são coisas mínimas, coisas básicas, mínimas que fazem toda a diferença. Exato. que o mercado tá carente mesmo, né? Não só os influenciadores estão carentes de assessores legais, de assessores parceiros, companheiros que queiram realmente fazer acontecer com eles, como as marcas estão, porque elas têm... Isso é impressionante, né, John? Impressionante. Eu nunca me... Não passa isso, né? Já faz anos que eu falo isso e isso nunca passa. 100% das marcas ou profissionais de marketing, empreendedores que eu conheço, tem alguma história ruim pra contar de um atendimento ruim de um assessor. Então, não são só os influenciadores que precisam, são as marcas, são as agências, os profissionais de marketing dentro das marcas, enfim, todo mundo precisa de profissionais competentes. Porque, pelo meu entendimento, o assessor tem que estar ali pra facilitar o trabalho da marca. Facilitar. Tem que fazer a melhor, o melhor trabalho possível pra que seja a melhor experiência possível, né? Exatamente. E acaba sendo uma experiência traumatizante pra algumas marcas. Sério? Eu sei. Então, muitas marcas até desistem de trabalhar com influenciadores ou até acaba... O mercado de influenciadores acaba ficando queimado por causa daquela experiência tão traumatizante e tão ruim, né? E as marcas, assim, não pagam barato pra fazer uma ação. Muito pelo contrário, assim, em alguns casos pagam muito caro, né? Pra ter um resultado, mas também pra ter uma experiência adequada. E é isso. Cara, ela contrata um serviço, né? Ela precisa ser... Ela é a mesma coisa que eu contratar uma pessoa pra ir consertar. indiferente do preço que seja. Pode ser caro, pode ser barato, enfim, ela tá pagando por um serviço e ela precisa ter pelo menos um mínimo, né? É isso. E é uma metáfora muito legal de a gente fazer. Imagina se eu preciso conserto o ar-condicionado da minha casa, né? O ar-condicionado quebrou, tô passando calor, eu contrato um serviço. Esse serviço pode ser caro, pode ser barato, a pessoa vai lá, ela vai consertar. Ela vai consertar, vai fazer o trabalho dela bem feito, vai deixar tudo bonitinho, arrumadinho, né? Assim como a minha casa tava toda bonitinha quando chegou, ele vai deixar tudo bonitinho quando ele for embora, tudo certo. Então, fiquei feliz, ele consertou, entregou o serviço que ele se comprometeu, tudo certo. Agora, eu também não vou pedir pra ele, sei lá, eu só pedi pra ele consertar o ar, agora eu vou pedir pra ele consertar o ar, limpar o ar-condicionado, trocar um bico do não sei o que, fazer... Não, não é isso, né? Então a gente também não quer estimular que todo mundo entregue super além tudo que a marca quer. Não, porque assim, quando a gente contrata um serviço, a gente tá contratando aquilo, a gente sabe o preço que aquilo custa, a gente paga por aquele preço e tá tudo certo. Mesma coisa no influencer market. Contratei um post no Instagram, contratei um TikTok, contratei um stories, vida que segue, entregou isso, entregou bem feito, fez lindo, maravilhoso, ótimo. Só que também não deixa a marca querer um stories, um reels, não, 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 não. Dá o braço, que dá a mão e querer o braço inteiro, né? Exatamente. Tudo bem, entrega bem feito que tá tudo certo, tá? Isso aí. E agora, talvez alguns, né, alguns que estão nos ouvindo estejam pensando, putz, Maria, mas eu nem sei como cooptar uma marca pra fazer publicidade. você tá falando de fidelizar as marcas, conquistar as marcas. O ponto mais importante é que as pessoas, elas muitas vezes olham pra um ponto de vista errado. Na minha experiência como professora, os assessores iniciantes ou alguns assessores que estão aí no mercado, eles sempre olham pra um ponto de vista de ah, eu quero o caminho mais curto, eu quero um atalho, eu quero... E a verdade é que a gente tem que buscar o caminho mais sólido, né? E a mesma coisa quando todo mundo me pede, Maria, como eu encontro o contato das marcas? E eu sempre digo, você tem que estar em busca de fazer abordagem para as marcas de forma correta. Porque você pode ter o contato da CMO do McDonald's, que se você abordar ela da forma errada, você rasgou o contato. Exato. E a mesma coisa aqui... Tem muito artuxo, né? A mesma coisa aqui. Exatamente. Cara, não abordem a CMO do McDonald's de forma errada, pelo amor de Deus. Mas é só um exemplo esdrúxulo, né? E é o que a maioria das pessoas fazem. Elas querem catar contato adoidado, quer que todo mundo dê contato adoidado e elas não vão pensar, tipo, beleza, eu tenho esse contato ou eu vou mandar um direct para uma marca. Só que eu vou mandar a direct que eu acredito que vai ter o maior impacto possível naquela pessoa que vai receber. Exato. E assim ela vai conseguir fechar a publicidade, né? Então, porque a gente deve receber milhares de directs, né? Imagina. Uma marca grande como o McDonald's com directs que eles não recebem por dia de influenciadores querendo trabalhar com eles. Vamos mandar uma mensagem correta, né? E a mesma coisa que a gente está falando aqui. Tá, beleza, eu não sei nem por onde começar a captar marcas para fechar público. A gente tem vários outros podcasts aqui sobre isso. O pessoal vai aprender de uma outra forma a como captar essas marcas para fechar público que tem conteúdo aqui. Mas o importante é que quando você decidir por se tornar uma assessora e captar marcas para fechar público, você precisa saber como você vai atender essa marca. Não adianta você achar que vai fechar uma publicidade e agora fechei e está tudo certo. Sabe aquela coisa tipo assim, ah, pagou o serviço agora eu vou entregar o serviço de qualquer jeito? Não. Então, esse é o objetivo aqui. O objetivo aqui é que a gente ensine, né, o pessoal que está nos ouvindo a como fazer esse atendimento dessa marca da melhor forma possível. E isso, consequentemente, vai fazer com que essa massa se fidelize tudo isso que a gente está comentando aqui agora. Beleza? Vamos lá. Agora vamos para os pontos importantes? Bora, bora. primordial. No nosso meio, as coisas acontecem, algumas acontecem com bastante antecedência. Então, já tem marcas aí já adiantando publicidade de Dia das Mães, sei lá, enfim, coisas que já vão acontecer lá na frente, mas tem umas que são do dia para a noite que acontecem. E muitos influenciadores acabam perdendo oportunidades pela demora no retorno. E não digo demora no retorno 24 horas, um dia, dois dias, não. Tem gente que demora uma semana, duas semanas, três semanas, um ano. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Uma assessoria respondeu a gente dois anos depois, sabe? Então, assim, e não tinha caído no spam, porque a gente já tinha falado com essa influenciadora em um outro momento, então já tinha aberto ali as mensagens, então não ia cair. Respondeu dois anos depois. Então, assim, eu perdi muitas oportunidades. Então, para mim, é primordial. E é isso que tu falou, né, Joe? Não é, ah, não estou pedindo para você responder 10 horas da noite. Cara, não. Ainda sei se fosse o nosso problema, né? Se fosse o problema, fosse o pessoal não responder 10 horas da noite. Não, definitivamente não é isso. O problema é o pessoal não responder por semanas mesmo, né, por dias e tal. Então, colocar, eu acho que um ponto importante é que alguns assessores, eles não entendem, talvez, que o principal papel deles é atendimento, é retornar as marcas, estar ali à disposição. Às vezes, dá muito mais atenção para o influenciador que dá para a marca, né, que deveria ser uma entrega totalmente equilibrada, porque justamente precisa reportar as coisas para o influenciador, mas o principal papel é fechar com as marcas. Uma dica de ouro agora também. Além de responder, mesmo se chega alguma publi que você vê que não faz sentido para o seu influenciador, que não quer, não faz, a marca não é condizente com o que o influenciador prega, ou o influenciador já tem algum contrato com a marca naquele segmento, pelo menos responde dizendo que não tem interesse. Não deixa a marca sem resposta. Perfeito. Sabe? Porque primeiro que abre aí uma possibilidade de outros trabalhos depois, enfim, caso o influenciador acabe com aquele contrato, ou também vai deixar a marca mesmo ciente o que está acontecendo, sabe? Para não se queimar. Porque, por exemplo, no caso, nós não somos marca, nós somos agência. Se nós entramos em contato com o influenciador e o influenciador nunca respondeu, pode ser que ele não queira fechar com aquela marca, mas vão ter outras marcas que a gente vai poder fechar e a gente não vai querer porque o influenciador não responde. Exatamente. Por que eu vou gastar a minha energia mandando um e-mail para aquele influenciador que eu sei que ele não responde? Então, pelo menos responde dizendo que não tem interesse, agradecendo pelo contato e é isso, se descendo das posições para os trabalhos e tal. Exatamente. A partir do momento, né, John, que, por exemplo, eu estou com essa marca de copo, a influenciadora não respondeu, a assessora não respondeu aquele orçamento, agora eu estou com a marca de um celular, por que eu vou entrar em contato com a mesma? E a taxa, engraçado assim, a taxa de não-respostas é altíssima, altíssima, assim, tem campanha que a gente manda, a gente, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com orçamentos, então a gente manda, a gente faz a busca dos nomes, orça os perfis que a gente acha que mais faz sentido e a gente vê de acordo com os valores, de acordo com o que a marca vai aprovar, quase que faz mais sentido. Então a gente lá dispara os e-mails orçando de 200, tem vezes que 30 respondem só. Sabe assim, a taxa é muito alta, muito alta. De falta de retorno, não é? Exato. É muito louco mesmo. Então eu fico pensando quantas, se com a gente, aquele influenciador não respondeu, imagina com as outras marcas também que ele deve receber e também não deve responder, sabe? Quanto de oportunidade que ele não deve perder? Então eu fico assim, sem entender na verdade o motivo de não dar uma resposta. Porque aquilo que você falou, o trabalho dele é isso, é dar a resposta, é dar o retorno. Então se ele não está fazendo o mínimo, que é respondendo o orçamento, imagina como ele não deve ser o resto do processo. Exato. Então aí que já começa um ruído, digamos assim, entre o influenciador e a marca. É porque, eu penso assim, se agora, para fechar o trabalho, ele já está demorando, imagina depois de fazer a entrega. Sabe? Você está demorando aí uma semana para responder, imagina depois que a gente fechar, como é que vai ser para ele entregar o conteúdo? Então já ficou medo, eu já não coloco minha mão no fogo. Eu já falo para o atendimento, olha gente, se demorar, já me avisa, porque já vai cortar fora, já vai tirar fora, porque não tem como a gente, até porque um depende, a gente também depende do bom resultado, porque a gente está prestando serviço para a marca, nós como agência no caso, né? Então eu já corto, já corto. Perfeito. E nesse primeiro contato, também a gente estava, tu estava falando antes da gente começar a gravar, sobre o jogo de cintura na negociação também dos cachês, né? Então quando o assessor tem uma certa flexibilidade, quando ele sabe negociar, quando ele está aberto ao ouvir o cliente, e não é tudo só preto no branco, né? Tem vários nuances de cinza, é muito melhor, né? Quando ele negocia cachêito. Enquanto a gente estava conversando, eu estava lembrando de uma história que é da Carol. Carol é uma aluna da Maria, uma ex-aluna, aluna, né? Vai ser sempre aluna, né? Ela é aluna da turma 1. Na primeira turma, é. A gente estava com um job com um aplicativo, que era um aplicativo de meditação guiada. Eu acho que era esse, ou um aplicativo infantil, eu não lembro qual dos dois aplicativos que era. Só que o aplicativo é gringo, então eles tinham um cachê para os influenciadores. Eles pagam por alcance. Então, quanto mais alcance o influenciador tiver, mais eles pagam, enfim. Eles vão indo por esse... Não sei que história tu vai contar. Enfim. Aí, a gente estava com uma influenciadora que a gente queria muito fechar, só que não estava batendo, assim, o valor que eles estavam cobrando e o valor que a marca podia pagar e tal. Falei, Carol, seguinte, a gente quer muito fechar, a gente vê muito potencial nesse influenciador, só que não está batendo. Será que a gente consegue negociar? E era um valor, assim, não era um valor muito alto, mas também era um valor muito baixo. E ela falou, John, vou fechar para poder fazer aí um relacionamento com vocês. E ela fechou. A ação foi um sucesso e a gente está há dois anos aí fechando com a Carol. Porque foi tão legal, assim, a atitude dela. Ela falou, John, assim, eu vou... Aí, tá, daí eu não sei até que ponto isso é certo, não é, mas enfim, foi a maneira empreendedora dela de visionar, na verdade, de ver lá na frente, falar, cara, então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir para esse job em específico, vou diminuir minha comissão com a influenciadora, porque não tem mais como negociar com a influenciadora. Então, ao invés de eu ganhar 20%, eu vou abrir mão dos meus 10%, vou ganhar só 10% de comissão para poder fechar esse job e abrir aí as portas com vocês. Era o nosso primeiro job com ela. Então, ela viu que era uma possibilidade muito grande que ela tinha com a gente, ela abriu mão da porcentagem dela ali para poder abrir as portas e a gente está há dois anos com ela, fechando trabalho todos os meses com ela. Então, assim, ela perdeu 10% lá dois anos atrás, mas ela já ganhou muito mais. Muito mais. Então, assim, eu achei tão legal, assim, cara, falei, cara, eu fiquei sincero com ela, cara, não tem como a gente pagar esse cachê. Mas também não quer perder a oportunidade, mas também se não der, tudo bem. Ela falou, não, John, vamos dar um jeito aí. Então, assim, ela decidiu dar um passinho para trás para poder dar alguns para frente, né? Então, ela foi super empreendedora. Então, é isso que a gente está falando sobre o jogo de cintura, né? Total. Olha só, que história legal. Realmente, a Carol... Claro que, assim, também, assim, não era um cachê que eles estavam oferecendo que foi muito abaixo do que a ofensadora está pedindo. Acho que também a A também, assim, um bom senso, né? Se a ofensadora está pedindo 3X e a marca está querendo oferecer menos 3X, que é muito abaixo do que o cachê dela, também acho que tem que também dar uma maneirada para também não ficar uma bagunça e não ficar... Até para valorizar o influenciador, né? Exato, exato. Então, assim, não era um cachê muito abaixo, então era um cachê que dava para pagar ainda a influenciadora e a marca conseguia fechar. Não, e é ótimo. E eu sempre estimulo que os alunos façam isso, assim, entre si, inclusive, né? Então, não... Às vezes, negociar, diminuir o seu cachê para conseguir chegar, como a Carol falou, né? Então, eu vou diminuir o meu percentual para conseguir chegar no valor que a marca pode pagar ou dividir comissão entre si, porque a gente divide para multiplicar. Esse é o clássico dividir para multiplicar, né? Porque, realmente, ela perdeu 10%. O que é 10%? Ela nem lembra quantos reais isso aí foi. É, ela arriscou. Podia ser que a gente nunca mais fechasse nada, né? Ela estava tentando abrir uma possibilidade de parceria ali com a gente. Podia ser que a gente nunca mais fechasse nada, a ação não fosse legal e beleza. Mas, não, totalmente pelo contrário. a ação dela ali foi tão bacana de abrir mão e realmente fazer o negócio acontecer que ela me ganhou, assim. E, claro, assim, hoje em dia a gente fecha não só por causa disso, porque os influenciadores dela são muito bons também, né? Então, assim, porque dão resultado. O atendimento dela é bom também. Exato, exato. Ela está sempre à nossa disposição. Tem todo um negócio por trás, né? Então, assim, foi o atendimento dela que foi bom ela ter feito isso e os influenciadores dela que são muito bacanas dão resultado para as marcas também. Então, eu acho que é um compilado de tudo, né? E é um compilado de tudo isso E, inclusive, o próximo tópico que a gente separou é atenção, dedicação e reportar constantemente o que está acontecendo. Porque, por incrível que pareça, gente, acontece muito dos assessores sumirem, né? De eles, por exemplo, ah, eu estou esperando o produto chegar, o produto é um vestido, o produto não chega, a gente pergunta para o assessor 500 vezes se chegou o produto e o assessor simplesmente não responde porque o assessor, porque o influenciador às vezes não reporta para ele e daí ele também não reporta para a marca. Então, essa atenção, dedicação, estar presente ali, saber o que o assessor está precisando e reportar, o assessor não, a marca está precisando e reportar constantemente para essa marca vai fazer toda a diferença para fidelizar. Aquilo que a gente falou antes, tem que ser a melhor experiência, o público tem que ser a melhor experiência possível. Então, se puder evitar que a marca fique ali buscando, querendo saber o que aconteceu e tiver a possibilidade de reportar melhor. eu vim no carro lendo os roteiros e vim pensando, eu tive uma chefe que inclusive foi a mesma que tu quando a gente era estagiário, então assim, foi meu primeiro trabalho, foi meu primeiro trabalho realmente de verdade em uma empresa grande e ela falou assim, Jonathan, uma coisa que eu vou te dizer para a vida inteira é que todos os chefes que tu tiver daqui para frente vão gostar muito quando tu fizer isso. Tenta não esperar que eles te perguntem, então assim, se ela te dá uma demanda e tu tiver um prazo para fazer aquela demanda, não deixa que eles te perguntem e aí, como é que está como é que está conseguindo fazer? Não, tu tenta tu reportar porque a pessoa já tem tanta coisa para fazer se tiver que ainda estiver pensando nisso, se tiver que ainda ir atrás para saber como é que está uma demanda que está sobre o teu colo, é mais uma coisa que ela tem que fazer. Então tenta tu reportar para ela e tu ir dizendo para ela como é que as coisas estão sendo, como é que as coisas estão para tirar essa preocupação dela e ela ver que tu realmente está preocupado com aquilo. Então é mais ou menos isso, acho que a gente, os assessores estão prestando o serviço, estão recebendo para aquilo que tem que reportar a marca, não a marca tem que ir atrás para querer saber como aquele trabalho está, sabe? Total. Para mim isso não entra na cabeça, eu não consigo entrar na cabeça como... E assim, tem vezes que a gente chama as marcas e tem lá, é um monólogo, é a gente falando, os assessores, desculpa, e é um monólogo nas conversas do WhatsApp, a gente, ei, tudo bem? Como é que está? Vamos entrar no prazo? Tipo, a gente falando sozinha e a pessoa não responde, eu acho isso um absurdo, sabe? Total. Isso é muito comum mesmo de acontecer e eu nem sabia que era... Tu sempre fala disso, sobre reportar e estar constantemente deixando aquela pessoa, coisa super natural e tu fala bastante disso. Eu não sabia que tinha sido a Sheila que te falou e que te marcou assim dessa forma. Demais, demais. E realmente, querendo ou não, querendo ou não, ele é o cliente, a marca é o cliente. Então, você precisa dar algum suporte para aquele cliente, ele está te pagando, né? Eu penso assim, um cliente que está contratando, sei lá, 20 influenciadores, se ele tiver que todo dia entrar em contato com os 20 influenciadores para perguntar como é que estão as coisas, cara, imagina, são 20 influenciadores, ao invés de um só reportar para ele. Se os 20 reportarem para ele, é muito mais fácil, ao invés dele ir lá e ter que procurar pelos 20, sabe? Então, assim, é facilitar o processo e facilitar o trabalho, sabe? É isso. Perfeito. E daí eu trouxe mais uma dica aqui que é ter empatia, se colocar no lugar da marca também. Então, acho que isso é um diferencial bem grande, assim, principalmente quando a gente fala de... Quando a gente fala que os assessores e muitos influenciadores só estão preocupados com colocar o dinheiro dele no bolso, entregar aquele público que ele deseja fazer, da forma que ele deseja fazer, do jeito dele, e acabou. ele não entende que existe uma outra marca ali do lado, que às vezes são marcas pequenas, são marcas que estão investindo numa puta de uma grana, que elas precisam daquele retorno, que aquilo é um investimento de marketing dela do mês inteiro e que depende de meta, que às vezes é um funcionário que está dentro, é um colaborador de uma empresa, que aquele público depende de uma meta que ele vai bater no fim do mês e que isso vai pagar bônus para ele, ele precisa daquele bônus. Os assessores e os influenciadores têm muita dificuldade de se colocar no lugar daquela outra pessoa que está do outro lado do celular, do outro lado do computador, que precisa que aquele público dê certo e que precisa que aquela entrega seja muito legal. E isso eu acho que é o mais, a gente falou até então de coisas muito básicas, tipo, putz, um atendimento e tudo mais. Isso eu acho uma coisa que é relativamente óbvia, mas é que é um exercício um pouco mais difícil, é uma coisa que tu precisa prestar mais atenção e se cobrar para pensar, putz, realmente, eu acho que eu preciso ser um pouco mais flexível aqui porque essa pessoa deve estar precisando. Se ela está me cobrando assim assado, talvez ela tenha preciso disso ou daquilo, né? Então, realmente, se colocar no lugar da marca, pensar, cara, quais são os objetivos desse publi? O que essa marca quer com isso? Onde que a gente pode chegar juntos? E não só, eu tenho que fazer meu publi, tem que ser do meu jeito, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Pera, calma, se coloca no lugar dessa marca, se coloca no lugar desse colaborador que está lá do outro lado também, que às vezes está com uma super faca no pescoço, e está sendo super cobrado pelos chefes e tudo mais. Exato. Eu acho que assim, pelo nosso mercado, isso é um mercado novo ainda e está em constante mudança, né? Acho que falta um pouquinho de bom senso do mercado, né? Eu digo bom senso não só da parte da assessoria. Bom senso é tão complicado, né? Porque cada um tem o seu bom senso, assim. É, mas assim, um bom senso que seja... Não sei explicar, mas um bom senso geral, assim. Eu entendo o que você quer dizer. É. Então, assim, tanto pelo lado da marca, ter um bom senso também de não querer sugar o influenciador, né? De ter um bom senso saber que o outro ele também está fazendo o trabalho dele, que é um trabalho, aquilo, né? Que o influenciador está sendo pago por aquilo, ok, mas é um trabalho, né? Como qualquer um. E também o influenciador também ter o bom senso, né? O influenciador e assessoria de ter o bom senso saber que a marca está pagando e não o valor barato, enfim, para querer ter um resultado. Então, realmente, ter o bom senso de ambas as partes. É, que é um pouquinho do que a gente falou no começo. Cara, não dá para eu contratar o cara do ar-condicionado e querer que ele limpe o cano, limpe o ar-condicionado, não, pera lá, sabe? Vamos dar um stop. Só que, ao mesmo tempo, também não dá para ser tudo tão preto no branco. E essa é coisa do jogo de cintura do assessor, né? Que a gente fala tanto. Ele tem que ter jogo de cintura. Até uma aluna minha, olha só que interessante essa história para a gente compartilhar. Uma aluna minha postando na comunidade esses tempos falando assim, Maria, olha só, me fala o que tu acha. Você acha que eu fiz errado? Um cliente contratou a minha influenciadora para fazer dois TikToks na mesma semana e naquela semana, na semana subsequente assim dos TikToks, ele ia impulsionar esse conteúdo por sete dias de uso de imagem, tá? E era um insert no TikTok dela. Então, ele falou, ó, qualquer conteúdo que ela quiser fazer vai ter que falar ali trinta segundinhos sobre a minha marca. Beleza? Beleza. Mandou o valor, vamos supor que seja cinco mil reais. Mandou lá cinco mil reais para o cliente, o cliente topou dois inserts e sete dias de uso de imagem. Todo o conteúdo seria postado na mesma semana e sete dias de uso de imagem para ambos os conteúdos na próxima semana. Ok. Só que daí chegou o primeiro conteúdo, o primeiro briefing e já não dava para ser um insert, tinha que ser um vídeo inteiro dedicado. Ela foi lá e fez. Falou, não, tudo bem, eu estou começando, fez o vídeo dedicado. Só que daí no segundo vídeo já era um vídeo dedicado de novo. E mais do que isso, ele não queria postar mais na mesma semana, ele queria deixar para o mês que vem o segundo TikTok e usar mais sete dias de uso de imagem no mês seguinte. Então, no mesmo bololô ali, ele pediu para aumentar três entregas, mais sete dias de uso de imagem e dois vídeos dedicados, sendo que eram dois inserts. E ela falou assim, putz, não estou achando razoável, né? Eu já abri uma excessão no primeiro vídeo para ser dedicado. Acha que eu fiz errado de querer reivindicar? Claro que não. Não. Eu expliquei para ela, falei, está super certo. Mas é isso, quando está no começo você fica com medo de saber o que é o nível de jogo de cintura ou não. É ganha-ganha, né, gente? Cedir um pouquinho aqui, você pede para a marca ceder um pouquinho ali também. Todo mundo vai jogando conforme e dançando conforme a música. Não dá para deixar o cara da marca abusar, né? É, eu acho que assim, muitas marcas são maldosas, não maldosas, mas são espertinhas. Querem ser espertinhas. Querem ser espertinhas e querem realmente tirar ali proveito, mas muitas marcas não entendem mesmo, sabe? Algumas marcas que a gente atende aqui na agência não entendem como é que funciona. Acho que assim, ah, contratei lá um Reels da influenciadora e eu quero impulsionar. Posso impulsionar? Não, calma. Tem um valor que é cobrado a mais para impulsionar o Reels. Tu contrata por entregas. Ah, eu quero uma foto dela com um produto na mão. Ela pode tirar? Não, pode, mas tem que pagar por isso. Enfim, tem uma marca que não entende mesmo, sabe? Então, você vai da gente ir educando as marcas também. Então, talvez, até essa marca não tivesse sido na maldade. Então, você vai da gente explicar também como é que funciona. Nós, os assessores, né? Querem responderem com educação ali, com tranquilidade. Mandar um textinho bonitinho explicando como é que funciona o processo. Olha, não, na verdade contratou isso, isso e isso. Para fazer isso, isso e isso tem que pagar mais. Então, assim, sabe? Exatamente. É isso que eu falo do bom senso. É isso que eu falo do bom senso. É entender os dados. Quando esse tipo de coisa acontecer, tipo, ah, putz, o cliente parece que ele está abusando um pouco e tal, não é chegar com as sete pedras na mão, né? Tipo, ah, não, porque não posso fazer? Por que estou sendo abusado? Não, pera. Vou te explicar, ó, seguinte, a gente orçou isso e aquilo, nananá. Inclusive, toda vez, eu sempre digo isso para elas também, toda vez que você abrir uma exceção, deixar claro para a marca que você está abrindo a exceção. Para ela entender também, né? Então, desde o primeiro momento que essa aluna decidiu não fazer um insert, fazer um vídeo dedicado, ela avisa. Ela avisa, ó, seguinte, esse roteiro aqui seria para um vídeo dedicado. A gente fechou um insert, que seria até um minuto, 30 segundos, dentro de um vídeo que ela já faria no dia a dia dela. Mas não tem problema, né? Esse vídeo dedicado custaria 2x. E o que a gente fechou foi 1x. Mas tudo bem, eu vou abrir a exceção, a gente faz, não tem problema nenhum. Só que olha só como é diferente. Eu estou te dizendo que eu estou te dando um desconto de 50%, estou te entregando, fazendo uma entrega que não foi acordada, estou abrindo essa exceção, estou sendo tua amiga, só que eu estou mostrando isso para a marca. Faz toda a diferença que eu estou mostrando. E é até legal também na hora do relatório colocar isso. Total. Ó, tu contratou isso, mas eu entreguei isso, 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 isso. Então isso também abre procedente para a marca ficar, olha só, sabe? Valeu muito mais a pena do que eu imaginava. Talvez não tenha dado resultado, ou deu resultado ou não, enfim, mas olha só quanta coisa a mais que eles fizeram. Exatamente. Isso entra nos dois tópicos finais do que a gente tem de dica para dar para eles, que é um, o conteúdo é a única coisa que o influenciador e o assessor têm controle na hora de fazer o publi. Dois, façam relatórios. Então, ó, façam um bom conteúdo que daí você vai ter um bom relatório lá no fim. Exato. E falando sobre o conteúdo, o assessor, ele não vai executar o publi, né, ir na casa do influenciador, não precisa ir na casa do influenciador produzir e tudo mais. Mas quando ele receber o briefing, ele precisa analisar esse briefing, precisa entender se esse briefing faz sentido para o influenciador. Então, não adianta, se chegou um briefing dizendo para o influenciador falar de academia e ele não faz academia, não dá para o assessor passar isso adiante. Então, analisa, pega conteúdo do influenciador para você se inspirar, tudo e tudo mais, para a gente realmente conseguir entregar um publi legal. Entregue o melhor conteúdo possível, porque isso você tem controle. A gente não tem controle se vai alcançar um monte de gente, porque pode dar um bug no Instagram, se vai vender, se vai dar acesso no site, se vai dar seguidor, se vai dar comentário, isso não tem como saber. Você pode imaginar, mas certeza você não tem. Se tiver qualidade, tiver um capricho, já é meio caminho andado. E qualidade não é superprodução de Hollywood, não é contratar uma produtora de vídeo. Qualidade é se preocupar, se preocupar com a ambientação, avisar para o influenciador, cuidado com áudio, iluminação, faz com criatividade, enfim, dedicação, interesse na marca, é isso. Uma ediçãozinha legal, né? Total, pode ter, se fizer sentido para o conteúdo do influenciador, tudo. E a última dica que a gente tem para dar para eles, que é sobre relatórios, pouquíssimos assessores fazem relatório. Não tem, normalmente o assessor vai lá e manda só um monte de print, eu boto os prints em uma apresentação, mas não faz uma análise desses dados, não olha de fato para esses números e manda para as marcas. E relatório não quer dizer só o numérico, não só o quantitativo, e sim o qualitativo. Então, assim, uma sugestão, né? Acho interessante colocar lá os números que o influenciador deu, quantos acessam no site, quantos alcances, quantos cliques no arroba, mas isso já está na cara, isso já está no print, se a marca receber só o print, isso já está na cara, então ela também pode fazer. Mas eu acho interessante fazer uma coisa qualitativa, sabe? Ah, qual foi o público que foi atingido? Ah, beleza, deu só mil acessos no site, mas olha só quantas pessoas foram para o Instagram da marca, sabe? Então fazer uma coisa muito mais qualitativa que talvez lá a marca não... Não conseguisse se olhar para esses números, para esses dados, para essas informações. Exato, exato. Então isso é muito importante, fazer a parte qualitativa. E esse é o momento que quando você faz um relatório, analisa esses dados, manda para a marca, faz algo bem bonitinho, você pode fazer um gancho para fechar novamente com essa marca. Então é um ótimo gancho, tipo assim, olha, está aqui o relatório, pede um feedback, o que você achou, olha, o meu relatório está aqui, mas eu queria muito saber a sua opinião, o que você achou, me dá um feedback, vamos fechar novas ações, o que a gente pode fazer juntos, sabe? Então é um gancho para você fechar o novo trabalho, um pós-venda, que na verdade é uma pré-venda para você continuar ali. E definitivamente, se você tiver feito tudo isso que a gente ensinou, se os assessores tiverem feito tudo isso que a gente ensinou, que a gente falou aqui, e ainda o relatório lá no final, a chance de ter, de fechar novamente com essa marca é muito maior. Vou dar um último exemplo, que a gente não falou aqui, que é também assim, aconteceu uma situação com a gente essa semana passada, de uma assessoria ser muito insistente, muito insistente. A gente fechou um job aqui na agência, e nós temos um processo de fechar o job, fazer o registro do job por e-mail, o atendimento chama, pôs o financeiro entre, enfim, tem todo um processo que a gente segue, a gente deixou isso bem claro no e-mail de fechamento, todo esse processo. e a assessoria estava muito em cima, muito, eu acho que era, não sei se era o primeiro job que ela estava fechando, se era, enfim, não sei o que estava acontecendo, ela estava muito insistente, assim, estava até uma coisa meio chata mesmo, assim, não sei se chata a palavra certa de usar o termo certo, mas estava uma coisa... Ah, incômodo, incômodo. É, estava inconveniente já, inconveniente já. E eu falei, meu Deus, não tem mais que fechar com essa pessoa. Se já tinha fechado, já tinha registrado, não tinha mais como não fazer aquele job, mas, assim, eu botei, gente, se for todo o job que a gente for fechar, fora essa inconveniência, tipo, dá muito mais estresse do que resultado, sabe? Então, assim, beleza, a influenciadora dela é legal, tem um conteúdo bacana, só que os influenciadores tem vários aí, né? Dá para substituir. Então, assim, por que eu vou ficar me estressando com uma assessoria, ficar ali em cima, uma coisa meio incisiva, se eu posso, talvez, fechar com outro que não vai me dar tanto trabalho, que vai, talvez, dar tanto resultado? Então, outro ponto também, tipo, não seja tão incisivo, sabe? Não fica muito em cima. Total. Cada empresa, cada marca, tem o seu processo, tem as suas burocracias, olha aí quanta marca que a gente trabalha, Shein, Shopee, principalmente marcas grandes, que, cara, demora o processo financeiro, faz parte, a gente tem que só entender qual que é esse processo, respeitar e acompanhar. Não dá para ficar toda hora cobrando, ficar toda hora no pé, se está, né? Lógico, a gente está falando de pagamentos atrasados, é outra coisa, a gente está aqui no processo de execução do job, pelo amor de Deus, né? É muito incômodo mesmo quando tem uma pessoa que fica muito no pé e acaba tornando a experiência ruim, né? A experiência da marca ruim, por mais que o público seja ótimo. E como o tu falou, realmente, tem muitos outros influenciadores aí no mercado que dá para a gente escolher que não tem um assessor chato. Exato. Então, vamos escolher os assessores legais, É isso aí. Fechou, gente. Agora eu quero dar a nossa atividade prática. Bora, vamos lá. Fechar sempre com a nossa atividade prática, que é muito boa, assim, é uma atividade que é simples, né, gente? Então, volta aqui em todas as dicas que a gente deu e escolhe um único ponto, uma única dica, uma única estratégia aqui que a gente ensinou para vocês, que a gente passou para vocês e começa a aplicar, que você sabe que você não aplica, que você sabe que você pode melhorar. Então, escolhe só uma, não pira em fazer todas. escolhe essa única, seja ser mais empático, se colocar no lugar da marca, seja responder com mais agilidade, ser mais criativo nos publis, fazer relatório, tudo isso que a gente ensinou. Escolhe só uma. Se essa uma você conseguir aplicar, já vai melhorar muito no seu processo aí de fidelização das marcas. Isso aí. Fechou. Então, tá bom, minha gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no podcast, quais temas vocês querem ouvir, a gente batendo papo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. E até o próximo podcast. Semana que vem tem mais. Tchau.